Eu faço de tudo e mais um pouco pra agradar, mas pro meu pai, Leandro, queridinho, primogênito, Leandrinho do papai. Sabe o que é o pior? É que o meu irmão não dá a mínima pra ele. Tá sempre viajando, curtindo a vida e é o otário aqui e fica de obediente. Meu pai quer que eu faça medicina pra assumir o consultório dele e ainda assim ele vai fazer eu passar por um teste de competência antes. O amor da vida dele faz cinema e tudo bem. Eu não vou fazer medicina de jeito nenhum. Mas o meu pai tá ameaçando me botar pra fora de casa. Que se dane, nada nessa situação é justa. Já percebeu? Às vezes eu acho que talvez eu não seja filha dele. Sei lá, talvez a minha mãe tenha tido um caso e ele descobriu. Faz sentido, não faz? Por que tanta diferença entre o Leandro e eu? A minha mãe vê o jeito que ele me trata. E ela não fala nada. Ela fica quieta. Pode ser culpa? Pode, pode ser. Não, meu pai não trata a minha mãe bem também. Mas aí tem alguma coisa, tem alguma coisa. Pensa. Por que tanto carinho e atenção pro Leandro e esse desprezo todo por mim? Eu tô com tanto ódio, mas eu tô com tanto ódio que eu não sei se eu vou continuar sendo essa menina boazinha por muito tempo. Por que eu vou descobrir? O que tá acontecendo isso vai acabar porque eu não aguento mais. Pra mim, não chega. Pra mim, não chega.